O Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe manteve a cassação do mandato do deputado federal Bosco Costa. O TRE analisou os embargos de declaração do deputado e a relatora do caso, a desembargadora Yolanda Santos Guimarães, entendeu que os embargos eram meramente protelatórios. O deputado federal eleito em 2018 teve seu mandato cassado pela Justiça Eleitoral em abril de 2019. Tanto a cassação do mandato quanto a decisão de negar os embargos de declaração foram tomadas por unanimidade de votos. A defesa de Bosco Costa alegou que vai recorrer da decisão junto ao Tribunal Superior Eleitoral, inclusive da multa de dois salários mínimos que o TRE aplicou ao deputado federal. Vale ressaltar que, enquanto houver recurso, Bosco Costa continua no cargo.